E agora nós vamos conversar ao vivo com o médico Dr. Rodrigo Melão, ele é cirurgião oncológico do Hospital Auxiliadora. A gente vai falar um pouquinho agora, gente, da importância da gelatina para os pacientes que estão em tratamento contra o câncer. Por quê? A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas está com uma campanha para arrecadar gelatinas. E aqui a gente já vai pedindo para quem tem gelatina, para quem pode comprar, para que faça essa doação para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que faz um trabalho tão importante para essas pessoas que não têm condições. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora com o Dr. Rodrigo Melão. Doutor, eu quero agradecer pela tua presença. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes e telespectadores. É um prazer enorme estar aqui. Um prazer maior ainda é falada sobre a oncologia e a importância dessas ações que ajudam tanto os pacientes aqui de Três Lagoas. Doutor, qual que é a importância da gelatina para um paciente em tratamento contra o câncer? Por que se pede tanta gelatina? Na verdade, a gelatina é um alimento com baixo valor nutritivo, porém muitos pacientes em tratamento, principalmente pacientes pós-radioterapia, alguns pacientes com alguns tipos de câncer que causam problemas na deglutição, né? Então a gelatina é um alimento fácil de ser ingerido, né? É um alimento que muitos pacientes, talvez seja o único alimento que consiga dar um conforto naquele momento, principalmente os pacientes pós-radioterapia, que causam mucosite, causam inflamação da mucosa, né? Então a gelatina é um alimento com sabor saboroso, líquido, né? Que se dissolve na boca e faz deglutição. Então por isso que a Rede Feminina está com essa campanha e quem puder doar, gente, inclusive vocês podem entregar aqui na sede do Grupo PRCN de Comunicação ou na própria Rede Feminina de Combate ao Câncer. O senhor, inclusive, acompanha esse trabalho da rede, né, doutor, e sabe da importância que a rede tem, porque tem pacientes que realmente não têm condições, né, de comprar, por mais que se fale, ah, a gelatina é barata, é complicado para quem às vezes está sem renda, né? Exatamente, né? A rede vem fazendo um trabalho importante nesse sentido há muitos anos já em Traslagoas, né? Não é de agora que a rede vem fazendo esse trabalho, né? Eles ajudam muito os pacientes, não só com gelatina, né? Com muitas outras coisas, né? Com passagens, às vezes, para quem precisa fazer tratamento em outro domicílio. Cestas básicas, né? Apoio psicológico, apoio nutricional de outras formas, né? Então, tem um trabalho importante a rede nesse sentido, né? E a gelatina é mais um gesto de apoio a esses pacientes, né? E até um gesto, até uma forma de mobilizar um pouco a sociedade também, né? No sentido de doar, de compaixão, de altruísmo com o próximo, né? Doutor, por falar em pacientes com câncer, hoje quantos pacientes estão em tratamento, pelo menos no Hospital Auxiliador, que é o hospital que o senhor trabalha, atua ali no setor oncológico? A gente teve uma variação grande em relação à pandemia, né? Por incrível que pareça, diminuiu os pacientes oncológicos, mas não porque diminuiu a doença, por aquele medo que se gerou na sociedade de procurar hospital, de procurar. Então, teve uma diminuição nesses dois últimos anos, mas agora, por outro lado, voltaram e voltaram com tudo, né? Então, a gente tem mais de 12 mil atendimentos por ano no Hospital Auxiliador, né? Num serviço que a gente tem condição de prestar grande parte do tratamento para os pacientes, né? Como cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia, né? Só, a única coisa que a gente não consegue prestar em Três Lagos ainda é a radioterapia, né? Mas dos outros tratamentos, todos os tratamentos são feitos aqui em Três Lagos. Antes, a gente acompanhou muitos pacientes, eles tinham que ir para Barreto, né? Enfim, para outras cidades para fazer esse tratamento completo. Hoje, boa parte, então, desse tratamento é feito aqui. Boa parte é feita aqui e a gente está tendo hoje um fluxo ao contrário. Muitos pacientes que vão para Barreto já estão ficando aqui com a gente, né? Barreto, a gente sabe, é um centro excelente, mas que tem uma superlotação enorme, né? Pela procura até de outros estados, né? Então, acabam que os pacientes hoje em dia, muitos preferem ficar aqui em Três Lagos, né? Porque, apesar dos problemas do SUS, como um todo no país tem, aqui nós conseguimos prestar um atendimento rápido, um atendimento de qualidade, né? O paciente se sente acolhido aqui no serviço, então esse fluxo hoje está invertendo. Tem muitos pacientes que preferem ficar aqui em Três Lagos. Claro, alguns serviços, igual como foi a própria radioterapia, nós não temos aqui... É, e precisa, alguns precisa fazer, né? Referencial para Campo Grande, ou para Barretos, ou para Jales. Por que vocês ainda não conseguem oferecer radioterapia aqui, doutor? O Hospital Osciladora tem um projeto já montado de radioterapia, né? Um centro novo de oncologia, né? Porém, devido a essas oscilações da própria economia, né? Esses aparelhos são todos cotados em dólar, né? Teve uma variação muito grande do dólar, então praticamente dobrou o valor do dólar, né? Uma máquina de radioterapia hoje em dia, para você ter uma ideia, custa aproximadamente 3 milhões de dólares, né? Fora toda a estrutura que tem para montar. Então, é um custo grande, né? Que a gente está falando aí em torno de 10, 15 milhões de reais, né? Para montar a estrutura. Que infelizmente não dá para o dia para a noite montar, né? Porque a gente tem passando um momento no país econômico que não permite, né? Exato. Fazer grandes investimentos. E quando que o paciente precisa de passar pela radioterapia, doutor? É, infelizmente, muitos pacientes, a maioria dos pacientes, tem um estudo que fala, inclusive, da sociedade americana, que em algum momento do tratamento, quase 70% dos pacientes vão precisar passar por radioterapia, né? Depende muito do tipo de câncer que esse paciente tem, alguns obrigatoriamente fazem radioterapia, outros não, né? Mas, do modo geral, a maioria dos pacientes, em algum momento da vida, vão precisar, ao decorrer do tratamento, vão precisar fazer radioterapia por algum motivo. Ou para tratar a própria doença, ou para aliviar um sintoma, né? Ou para diminuir um sangramento, coisas desse tipo. E quais são os tipos de câncer que tem mais acometido os pacientes aqui em Três Lagoas, doutor? Aqui em Três Lagoas, chega e segue a incidência nacional, né? No caso do homem, o câncer de próstata, no caso da mulher, o câncer de mama. Mas eu quero chamar a atenção para um caso, um tipo de câncer específico, que vem aumentado muito no país, no mundo. Em Três Lagoas não é a diferença, que é o câncer coloretal, né? O câncer de intestino. O câncer de intestino, atualmente, é o segundo em incidência, tanto em homem, quanto em mulher. Na mulher, ele passou o câncer de colo de útero, e no homem, ele passou o câncer de pulmão. Então, é um câncer bastante incidente, né? O segundo, homens e mulheres, acomete homens e mulheres na mesma proporção, praticamente. É um câncer, na maioria das vezes, silencioso também, né? E que a incidência aumentou bastante. Então, a gente sempre alerta que a recomendação hoje da sociedade de cirurgia oncológica, da sociedade de coloproctologia, todo homem ou mulher acima dos 45 anos deve, pelo menos uma vez na vida, fazer uma colonoscopia, que é aquele exame para ver o intestino, né? Que é uma forma de triar e tentar diminuir essa incidência, ou pelo menos descobrir precocemente. Pois é, eu ia até questionar isso, né? Sobre a questão dos sintomas. Às vezes, a pessoa não está sentindo nada, por isso que é importante os exames. Seja o exame de mama, isso que o senhor falou, as pessoas têm que estarem se cuidando para prevenir, né, doutor? Para acudir em quanto é tempo ainda, cedo, né? É, prevenir ainda é o melhor tratamento. As mulheres, né? Relembrar sempre a importância da mamografia do Papa Nicolau, né? O exame do preventivo do colo do útero, né? Não pode esquecer. A gente pega muito paciente no consultório, no próprio hospital, que justamente por conta dessa pandemia, fala assim, ó, eu passei dois anos que eu não fiz a mamografia, não fiz o preventivo, assim, tem que fazer, é anual, né? Precisa fazer. O homem tem que estar preocupado com a prevenção do câncer de próstata, então os homens a partir dos 50 anos já tem que ter essa... Tem aumentada a procura, ainda tem aquele tabu, ainda tem homens que têm um receio ainda, doutor? Diminuiu bastante, né? Ao longo desses anos, nos 10 últimos anos, pelo menos, essas campanhas do novembro azul, do câncer de próstata, diminuiu bastante. Ainda tem, lógico, né? Que tem ainda, mas diminuiu bastante. A aceitação, a população masculina já entende que é necessário, né? Que é para o bem, é para a saúde, né? Então, já diminuiu. Ainda tem alguns casos, mas a gente já... Os pacientes estão mais conscientes de que o exame, o toque retal, o PSA, né? A consulta com o urologista ou com o oncologista é importante. Exato. Doutor, e desses pacientes que têm feito o tratamento, a chance de cura, eles têm se curado? Como tem sido esse processo aqui em Três Lagoas? Ana, isso é um número bastante variável. Como eu falei para você, quando a gente fala em câncer, na verdade, eu até falo para os pacientes. A gente fala em câncer, mas cada câncer tem um comportamento biológico diferente, né? O câncer de mama é um, o câncer de estômago é outro, de pâncreas é outro. Tem alguns tipos de câncer que ele tem uma evolução mais favorável, né? Tem outros não, que são mais agressivos, que a chance de cura é menor. Estatisticamente, alguns cânceres, como o câncer de pâncreas, normalmente já é descoberto em estágios mais avançados, com uma chance de cura maior, é um comportamento mais agressivo. É claro que vários cânceres podem ser curados, né? Na verdade, a maioria que se for descoberto precocemente tem maior chance de cura, né? Mas, então assim, pacientes se curam, outros pacientes a gente não consegue curar, infelizmente, né? Mas lembrando que mesmo esses pacientes que a gente não consegue curar, que de repente fez um diagnóstico mais tardio, que tem uma doença mais avançada, um tumor, um comportamento mais agressivo, não ter cura não quer dizer que não tem tratamento. Esse paciente tem tratamento, né? Tem o tratamento, às vezes, com quimioterapia paliativa, tem tratamento para controle da dor, tem o tratamento para melhora nutricional, né? Então, tem tratamento, né? Mas, então assim, a gente sempre... A gente sabe quando a gente fala em câncer, a primeira coisa que a pessoa pensa é na morte, né? Isso é natural, né? Tem os estágios que a pessoa passa, até a aceitação da doença, mas eu sempre reforço que a doença tem tratamento, né? Sim. A doença tem tratamento e, mais importante, tem tratamento e tem pessoas que vão estar junto com ela sempre. Não vai deixar abandonada, que não vai esquecer, né? A gente vai lutar essa luta junto, né? Em alguns casos a gente vai vencer, né? Espero que a maioria, mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Verdade, é por isso que é importante esse trabalho, né? Que o setor oncológico do hospital oferece, que tem toda uma gama de profissionais ali para dar esse apoio e, enfim, ajudar no tratamento. A gente quer agradecer, viu, doutor, pela tua presença, o espaço está sempre aberto e a gente reforça aqui, então, para quem puder fazer essa doação, né? De as gelatinas para a rede feminina de combate ao câncer, para ajudar esses pacientes que estão em tratamento. Obrigada pela presença, viu, doutor? Eu agradeço, Ana, agradeço, estou aberto a outros convites, né? Gostaria só de fazer um apelo também para a população, além da gelatina, uma coisa que é muito importante para esse paciente é o leite em pó, né? Que tem um valor também nutricional importante para eles, então pode doar lá para a rede também, para o hospital auxiliadora, né? E eu estou à disposição para outra oportunidade, a gente vai falar mais um pouquinho aqui.